Olá, tudo bem? Eu sou o Ronaldo, aqui no Empreender Ideias. E no vídeo de hoje sobre Google Ads, nós vamos falar sobre o leilão. Assim como no tradicional, onde você dá lances por uma obra de arte, por um instrumento de músico de renome, por uma roupa de uma atriz ou ator que foi utilizada para imortalizar um grande personagem, um icônico personagem do cinema, no Google Ads funciona da mesma forma, que ainda mais pelo leilão ganha. Ou seja, se você tem uma palavra-chave e que você pretende pagar um custo por clique e o seu concorrente direto também utiliza essa palavra-chave, quem der o maior lance vai ganhar posições, mais visibilidade nos resultados de pesquisa da audiência. O reto é uma analogia bem simples, aqui não tem porque a gente ficar complicando, né? Olha só. Aqui primeiro, como nós podemos observar, a Agência de Marketing Digital em São Paulo. ou seja, esse primeiro resultado aqui, ou seja, quem está dando mais pelo leilão. E como nós conversamos também no último vídeo sobre o índice de qualidade, eu vou até estar deixando ele aqui em algum card ou no final do vídeo para você rever, se ainda não viu. O nome é autoexplicativo, né? É um critério de pontuação do Google para os lances dentro do leilão. Ou seja, o que ele verifica? Se o seu anúncio tem correspondência entre a palavra-chave, a descrição do seu anúncio e a página de destino. Enquanto o usuário clica aqui e sai do Google. Por quê? O Google preza a melhor experiência para o usuário. Não é interessante para nenhuma plataforma de anúncios perder o usuário. Entende? Podemos dizer que é a usabilidade, assim como no design. Enfim. E aqui, como nós podemos observar, o maior lance para essa palavra, a Agência de Marketing Digital São Paulo, para aparecer na primeira página, é de R$10,72. No menor, é R$4,65. Ou seja, se você não tiver, se você não tem uma verba de mídia nesse valor aqui, para aparecer na primeira página, o seu índice de qualidade tem que ser impecável. Porque é o único critério de desempate. E como nós tivemos um aumento muito predatório da concorrência devido a esse cenário pandêmico, pode ser também que nenhum índice de qualidade salvo garanta a sua primeira posição no anúncio. Bom, então é isso, galera. Espero que tenha ficado claro. O leilão do Google funciona como um leilão tradicional, é óbvio, mas é dentro do âmbito digital. Perfeito. E eu agora quero pedir a ajuda de vocês para que o nosso canal possa crescer. Se inscreva, por favor, nos ajude a crescer. Beleza. Eu vou ficando por aqui. É um assunto que nós podemos e vamos explorar mais adiante. Perfeito. Eu sou o Ronaldo. Um abraço e, por favor, se inscreva no canal e nos ajude a crescer. Até mais.